A reunião do Copom manteve o mesmo valor da Selic fixada nos últimos oito encontros desde agosto de 2022, considerando a primeira elevação e as sete manutenções até hoje. O presidente Lula, em viagem lá da Europa, foi ácido e teceu severas críticas ao presidente do Banco Central, dizendo que a decisão foi irracional. O comitê responsabilizou a inflação para a manutenção da taxa novamente. Entre os riscos de alta, o Copom falou que há incerteza residual sobre o desenho final do arcabouço fiscal, que ainda deverá ser apreciado pelo Congresso. Esta declaração em economês, traduzida para o português, diz que o governo não está deixando muito claro com relação à meta inflacionária e às contas públicas. O Copom não cede à pressão e votou pela manutenção por unanimidade. Alciro Luiz Freisben, presidente do Cicobi, em Pato Branco, confirma que o mercado não tinha expectativa de redução da taxa nesta reunião do Copom. Acredito que agora nós possamos analisar melhor essa ata do Copom, essa semana quando ela sair, dizendo qual é a perspectiva para o futuro. Acreditamos que ela vai abaixar, não agora no mês de julho, mas sim em agosto vai começar uma queda, mas não muito acentuada até o final do ano. Qual a expectativa do mercado com relação à reforma tributária que está tramitando neste momento no Congresso? É também um item muito importante para que nós possamos normatizar e dar regras novas para o mercado. É importante essa reforma tributária reduzir, não o custo dos impostos, mas pelo menos a quantidade já é bem salutar.